A primavera está chegando no hemisfério sul e o Rio Grande do Sul vai até o município de Seubac, na região do Alto Jacuí, mostrar o Jardim da Dona Edi Franz. Mais do que beleza, o jardim pode fazer bem para a saúde de quem cuida das flores. A primavera está no ar, espalhada pelo chão, na lavoura. Em Seuba, a primavera está na cidade e no jardim da Dona Edi. Dou uma volta todos os dias no meu pátio e vou olhar elas. Às vezes eu acho que elas percebem que a gente gosta delas, então elas são mais bonitas quando a gente fica cuidando mais delas. E isso eu acho que faz uma diferença também para mim, para a minha vida, as flores. Então, por isso que eu fico cuidando delas também, com muito cuidado. Tem que ter amor, amor, carinho, não só água e terra, né? Então tem que ter mais do que isso. Então eu acho que ajuda, ajuda bastante. Ajuda para mim, para a saúde delas e para a minha saúde também. Existem muitas pesquisas que comprovam os benefícios do jardim. O jardim, ele proporciona o alívio do estresse. Então tem algumas pesquisas também que revelaram que o fato de você só olhar para uma paisagem, por alguns minutos por dia, já vai contribuir para o alívio do estresse. Sim, muito. Desestressa bastante. E mais uma coisa, horta também. Quando eu estou muito estressada, eu pego uma enxada, dou uma boa carpida e eu me sinto muito bem depois disso. Já sou outra mulher de novo, então já parto para mais uma. Isso é uma grande ajuda para quem precisa cuidar da cabeça. Então eu sempre digo, está cansado, está estressado, bota a mão na terra, que ajuda bastante, que vai te ajudar a te deixar mais leve. O jardim, ele também proporciona o aprendizado, a força, a resistência, a destreza e a resolução de problemas. Porque você está crescendo como pessoa, você está procurando novos aprendizados. A gente fez uns cursinhos e foi visitar vários orquidários também para ter um pouquinho de conhecimento, porque só se atirar assim também não ia funcionar, né? Então fui adquirindo um pouco de conhecimento, a Imater também me deu umas assistências. Nós cada ano procuramos inovar os conhecimentos na parte de jardinagem, com os cuidados que nós devemos de ter com as plantas que nós cultivamos junto aos nossos jardins, os cuidados que essas plantas necessitam e o local adequado para ela ser cultivada. Outro benefício do jardim é o sentimento de pertencer àquele lugar. O senso de propósito, quando você faz um canteiro, qual é o sentimento que a pessoa tem quando ela faz um canteiro? O sentimento de que ela construiu algo, ela realizou algo importante para ela, para a família dela e para as pessoas com quem ela convive. Então esse sentimento de pertencimento, de conexão com o lugar que se vive, conexão com as nossas raízes também é proporcionado pelo jardim, pelas atividades de jardinagem e paisagismo. Eu me sinto bem aqui onde eu estou, é o meu paraíso, é o meu pequeno mundo, mas é do lugar que eu gosto e é difícil que eu um dia saia daqui. Então essa é a minha vida. Esse é o seu lugar? Esse é o meu lugar, meu lugar que eu criei meus filhos, tenho minha vida, tenho meu marido, tenho minha família. Quando a gente vem do trabalho, é muito bom sentar num lugar fresquinho e tranquilo, relaxando. E esse cantinho aqui é o teu preferido? É um dos mais preferidos, tem umas árvores ali do lado, quando ela está com a sombra boa também é bom, mas aqui é um lugar muito bom de se sentar. Jardim, horta, pomar, tudo está interligado. Tem a ameixinha, tem carambola, tem a jabuticaba, tem abacaxi, pêssego, laranja, bergamota, limão, mamão, nós conseguimos colher um pouquinho, tem goiaba. É bem diversificado, banana, bastante banana, a gente consegue produzir muitas mesmo. Tem que saber quem é quem para poder cultivar ela também e conhecer também o adubo que eu vou usar nelas. E a irrigação, a água, nem todas gostam de muita umidade, algumas gostam bastante, outras gostam menos, então tem que saber um pouquinho lidar com ela, senão ela não vai produzir. Você seria como? Você seria as que gostam mais de ficar na parte externa ou dentro de casa? Como é que você seria? Eu seria a flor de fora, né? Porque eu gosto mais de ficar ao ar livre, então eu sempre escolheria ficar até no mato se pudesse, né? Então eu seria a flor de fora, com certeza, não ia nem ter dúvidas.